Bom, estou aqui em meu esconderijo mais uma vez para explicar a diferença de HackNum e RollNum, que foi uma das perguntas feitas. Então, eu fiz aqui duas cargas da mesma tabela, só 10 linhas delas. Eu vou até diminuir, vou pegar 5 linhas delas. A mesma tabela de dados, com as mesmas colunas e tudo mais, a gente tem RollNum, como R e N, e HackNum, com R e N. Tá bom? Então, o RollNum, ele te dá o número de saída da tabela, tá? E o HackNum, ele te dá o número de entrada da tabela, o registro de entrada. Vamos carregar os dados e ver isso melhor lá na modelagem de dados. Em cada tabela, eu carreguei 5 linhas. Vou vir aqui, visualizar o modelo de dados. E aqui no modelo de dados, a gente consegue já observar. Observe que o começo, até o número 5, da primeira tabela carregada, eu tenho no RollNum da linha 1 até o 5, né? O registro da linha, do número de linha da tabela, vai do 1 ao 5, e o registro de entrada da minha carga de dados também vai do 1 ao 5, tá? A segunda carga, observe aqui, que o RollNum, ele continua na sequência. Já o HackNum, ele começou de novo, tá? Por quê? Porque eu comecei uma nova carga de tabela. Essa carga de tabela nova, essa linha que entrou nova, né? A minha sexta linha da minha tabela virtual aqui do clique, é a primeira linha da minha carga nova. Então, o meu RackNum registrou a entrada do registro. Essa é a primeira linha da tabela. Essa é a segunda linha da tabela que entrou. Essa é a terceira linha da tabela que entrou. No RollNum, a tabela que estava já na memória do clique, né? Ela foi adicionando linhas. Então, depois que eu adicionei a linha, a linha que eu adicionei, ela virou a sexta linha. Depois que eu adicionei mais um, ela virou a sétima linha. Depois a oitava linha. Entendeu? Para ficar claro, de um jeito mais simples, você, no RackNum, quando você, você pega o registro de entrada, né? Você carregou a primeira linha, carregou a segunda linha, carregou a terceira linha. No RollNum, você carregou a linha, aí você conta. Essa é a primeira linha da tabela. Você carregou a linha e depois você conta. Essa aqui é a segunda linha da tabela. E assim por diante. Tá bom? Para ficar mais claro, eu acho que desse jeito, eu acho que fica legal. Tá? Primeiro você, RollNum, você carrega e depois conta. RackNum, você carrega, você conta, né? Antes de dar a entrada da tabela, na sua tabela, do seu aplicativo de Clicksense. Tá bem? Pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? Desejo vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Bora brincar aí. Falou!